Se você gosta muito de futebol, é importante que você conheça a história dos clubes brasileiros. Este vídeo é em memória a ídolos eternos do Vasco da Gama, que durante a vida inscreveram seus nomes na história do gigante da colina, com muita dedicação, raça e amor à camisa. Assista até o final para relembrar 40 históricos jogadores vascaínos e comente de qual desses brilhantes craques você mais sente saudade. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Aqui no Canal das Listas, você é sempre bem-vindo. Um grande abraço! Listas, você é sempre bem-vindo. 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 Inscreva-se no canal. Até a próxima! Listas, você é sempre bem-vindo. Listas, você é sempre bem-vindo. Listas, você é sempre bem-vindo.